Vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história. Minha vida inteira eu sempre fui empresário e eu cheguei no mercado em 2015, não tenho tanto tempo assim, tenho quatro anos de mercado praticamente. Um pouquinho menos, em 2014, em 2015 eu comecei a operar um pouco mais forte e o que me chamou muita atenção na época era a parte de moedas. Eu comecei pelo Forex, então acho que acredito que a maioria aqui opera Forex, né Alexandre? Sim, a maioria é essa, a gente está no mercado CFDs, a maioria opera lá fora, mas opera tudo. Lá a gente, moedas, ouro, petróleo, ações também, as suas ações americanas, Nasdaq, tem uma estratégia que eu ensinei para o pessoal que eles operam Nasdaq no horário de abertura, buscando Scalp, né? Enfim, é bem eclético aí o... Então, eu comecei pelo Forex, trabalhava com dólar à vista na época, era operador de dólar e por isso eu, dos interesses aí, comecei, acabei operando no Forex. E tinha vários negócios e o que me chamou a atenção na época foi a possibilidade, já que eu tinha empresa, né? De obter um ganho significativo sem ter que ter cliente, fornecedor, faturamento ou vendas. Acho que a maioria das pessoas que chegam no mercado, vem porque um amigo comentou, alguém falou e ela sempre chega até por esse intuito, né? Eu fiquei brevemente ali entre uma fase de transição muito rápida, acho que uns seis meses entre os negócios e o mercado. e eu quis, praticamente, fechei dois negócios meus e um eu vendi para ir viver de mercado. Mas, no começo, eu acho que eu não sei se eu estava dando sorte, né? De estar indo bem. Enfim, eu comecei a ter ganhos rápidos e, de repente, veio aí, acho que a decepção, que é o que a maioria acaba enfrentando. E aí eu falei, bom, vamos decidir ir atrás de curso. E, desde essa época, eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Então, eu já sempre procurei algo que fosse voltado para o mercado internacional. Eu nunca tinha tanto interesse assim, mal conhecia, na época, a Bovespa, que eu tinha B3, né? Mas, operei Forex, comecei pelo Swing Trade. E meus professores de Swing Trade até são amigos comuns do Alexandre. O Alexandre também foi um dos meus professores lá atrás. E eu comecei a ter ganhos, assim, diria que, eu não sei se por causa do cenário ou da média. Enfim, meus ganhos do Swing Trade não demoraram tantos. Acho que, por oito meses, mais ou menos, já estava sendo consistente. E até eu ter uma porrada no dia do Brexit. No dia do Brexit, eu acabei tendo uma perda muito significativa. Acho que foi uns 17%, praticamente, na virada aí do dia para a noite. Era uma conta alta. Era uma conta aí acima de 300 mil. Então, acabou mexendo comigo. E aí, eu falei, bom, então, já que eu estava fazendo tudo isso no Swing Trade, eu vou fazer tudo isso no Day Trade e eu vou recuperar. E aí, lendo engano. Acabei perdendo um pouco mais e devolvendo um pouquinho mais do dinheiro que eu tinha, das reservas que eu tinha. Eu falei, poxa, acho que o negócio é mais complexo do que a gente imagina, né? Eu tinha nem um ano de mercado. E aí, eu falei, bom, vamos especializar mais. Eu procurei me especializar mais. Aí, eu conheci o B3, conheci outros mercados, conheci ações do mercado americano, conheci o mercado brasileiro, né? Apanhei bastante operando o dólar. Eu acho que é um dos ativos mais difíceis que existe, o dólar futuro, na minha opinião. E fiquei bastante tempo operando o dólar até aprender. Mas eu falava com um, falava com o outro. Ah, você tem um mindset, já que você ganha no longo prazo, não ganha no curto prazo. Então, o mindset é para swinger, swing trader e fica no swing que está dando certo. E eu acho que eu fui um pouco teimoso. E sempre espelhado em alguns ídolos como o Ayrton Senna, que eu lembro da história da chuva, né? Que ele era um cara que mais... Ele era ruim na chuva, só ficava para trás. Toda vez que chovinha, então ele ia para a pista para treinar. Eu falei, cara, eu, particularmente, naquela época, achava uma chatice abrir três operações na semana e ficar esperando, né? Eu tinha um mentor ali de swing, que é um amigo comum do Alexandre, e eu achava aquilo muito chato, muito monótono. Mas porque eu não tinha conhecimento de mercado, eu era muito novato. Eu estava naquela pressa, naquela ansiedade de querer fazer dinheiro, de querer ganhar dinheiro, e aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo no mercado, a gente percebe que a paciência é uma virtude mental, realmente.